Boa tarde rapaziadinha, tudo tranquilidade com vocês, tudo bem, tudo tranquilo, numa relax, numa nice, numa legal E é o Gordinho 13 novamente aí né meu parceiro Esse vídeo aqui eu tô gravando para poder dar uma prévia aí né cara Uma prévia do Lenda 10 aí que eu acho que vai sair hoje à tarde Aí você fala pro tio E por que que você não grava o vídeo? Hoje à tarde Ô meu garofinho, porque hoje à tarde eu tenho atividade, tá ligado? E eu acho que não vai dar tempo Por que que eu tô falando isso? Ai, por que que eu tô falando isso? Pra pedir pra vocês dormir um pouquinho mais tarde hoje velho Hoje é terça-feira, a semana está começando Por que que eu tô pedindo isso daí cara? Porque, ui, ó depois que eu aprendi esse esquema de vir por baixo ó Aí é sucesso na night No day, na fazenda, no deserto Não sei lá onde é essa fita aqui Pedi pra vocês dormirem um pouquinho mais tarde Turminha Eu vou, eu vou gravar a paradinha hoje Entendeu? Aí, deixa eu aproveitar o ensejo É, a galera tá perguntando né cara Já tem um carinha que perguntou, não sei se é o mesmo, se é outro Brods Sobre isso daqui ó Ô cara, é, é, é Tinha que tirar mesmo Ó, sobre essa config Ó, tá vendo que falta só o empurrão Empurrão, puta, Brasil é fogo né Olha como que a Fingersoft traduz pra gente cara, empurrão Ô, ô, ô Finger Empurrão Peraí, deixa eu pensar Empurrão aqui em São Paulo é, é, é Quando você vai pegar o, o, fazer a integração no metrô ali na Sé Né Sai da linha azul pra pegar a linha vermelha Aquilo ali chama empurrão Aquilo ali é um empurrão Esse, esse negocinho aqui é propulsor né velho Ô velho Então É pra fazer essa, essa, é pra mostrar essa config Cara, Flap, por que que você não coloca o box de combustível Aí eu lembrei né cara Porque da primeira vez eu respondi Porque não tá completo cara Ó, agora tá, completes Olha lá, ó, ó Vamos ver se Ó, o Pauli Pauli, ô Pauli Deixa eu passar aí, Pauli Ah, e o cara é, é um brasileiro esse daí, sabia? É um brasileiro que se chama Paulo Aí ele falou, eu vou mudar minha bandeira Agora eu vou ficar alemão Adolf Hitler Aí ele falou, o pessoal não perceber que sou, né Que eu sou, brazuquinha Eu vou meter um E Pauli Ô, não tem, não tem, não sei cara Eu tô, eu fico falando dos nomes Alemães Mas eu não sei como que é não, cara Mas acho que Pauli Pauli não tem mesmo não, viu Ah, bicho Aí ó, como que faz falta minhas rodas aqui Ô, seu Ah, mas é brincadeira do tio, viu Eu fui compensado ali, ó Fui compensado Pelo bust Vamos Ó, Pauli Calma, Pauli Ô, Pauli Ô, Pauli Ixi, o Pauli também tem a paradinha Ah, mas eu Mano, o Pauli tem Não é só ter o equipo A peça Não é só possuir Você tem que ter o gingado do caranguejo louco, ó Olha lá, ó Quem que ganhou? Os dois tem a mesma parada Mas o gordinho é melhor É melhor Eu sou melhor, rapaziada Vamos ver Terceira rodada Ó, 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 ó Train Oh, my God Train Train É um Ixi, cara Esse é em inglês, hein Train Train não é treinamento O cara tá treinando desde Não Trani Tá treinando desde 1999 Pra ganhar do gordinho O gordinho fez ele comer poeira Oh, meu Deus do céu Impressionante Esse foi impressionante, rapaziada Isso é uma jogada impressionante Aí, ó Como que tá o manejo? Não é aqui não, Bu É ali, ó Como que tá o manejo? Ó, tô 389 Você entendeu? Tô em décimo aqui, ó Junto com o Duroc O cara é duro, né? Tipo, duro na... O Zacarias O Didi É, o Rodrigo RBL deve ser o Rodrigo Rodrigo Zacarias O moleque deve parecer o Zacarias, mano Vocês não são da época dos trapalhões, né? Tinha o Zacarias, mano Gibertão Ó o Gibertão Ó os idosos aí, ó Gibertão 63, Cida 62 É tudo véio Ó o Rafa Eu falei de manhã com o Rafinha Rafinha Que não é o Bastos Mas é o Rafa HCR2 SC YT É esse moleque Esse moleque é 10 Paparelo Ó, apareceu Apareceu uns fantasmas aqui Aqui não tava Eu acho que no vídeo anterior Paparelo e anjo Ó o anjo Ô, filho É, tão pedindo sua presença lá no céu Lá Para de jogar essa porra Sobe lá Que o São Pedro Quer te dar uma atividade, hein, mano Pedir pra você mandar chuva no sertão Ih Gordinho, MS Cara, olha Olha que intriga Esse cat Cater Eu acho que esse Esse cabeção aí É russo, cara Tá tirando nosso 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 topo aí Eu vou ver se eu Se eu mando ele pro inferno É, brincadeira, gente Não manda Ninguém quer ir pro inferno Ninguém vai mandar ninguém ir pro inferno, não Eu fiz isso daqui Pra ver se aparecem meus friends Tem que atualizar aqui, ó Pra aparecer os Amigos do Gorotinho Venha pra essa família maravilhosa Família Gordinho 13 Família G13 Entretenimento todo dia Cara, minha internet tá zoada? Entretenimento todo dia Bagunça Baderna Vídeo Agora vai aparecer Quer ver, ó Ops Travou Aí, ó Tô falando, cara Assiste o canal Acompanhe os vídeos Vocês vão ficar fera Ô fera Você vai ficar fera no game Ó o Rafa aí O Rafa vai catar Além da 10 Primeiro que eu Vai que é 10 Spiders E o Matt 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 Ah, bicho Nem sei falar seu nome Você põe essas bostas aí Difícil aí Quer que Quer que fala o nome? Matt 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 Tavra É, cara Seria O ideal seria sem trava Tipo, meu carrinho Tá voando Não tem freio de mão não Gordinho É sem trava Da hora, pessoal Muito obrigado aí Pela presença de vocês aí Se vocês estiverem agora Nesse exato momento aí Na sua região Esperando a chuva Que o anjo do Rio Climic Racing Vai enviar por intermédio de São Pedro Cara, leva a guarda-chuva Vai sair Leva o guarda-chuva Né Na sua região No seu município Na sua cidade Vai lá fazer trabalho Vai lá fazer trabalho Vai na lan house Sua mãe vai falar Oi, mãe Eu tô indo lá fazer o trabalho da escola Vai nada, bicho Você vai unir uns 4, 5, 6 moleques lá Que trabalham em grupo Vocês estão ligados Como que funciona A paradinha Ninguém faz nada, bicho Vocês ficam Se for lan house Ficam na internet Lá falando com as menininhas Lá e tal E... Você entendeu? E não sai trabalho Coisa nenhuma Então Leva o guarda-chuva Né O FOP não precisa O FOP não é necessário O Gordinho Não foi necessário Eu estou Estou no caixa da padaria Estou Deixei de putaria Vindo cuidar da padaria Você não, FOP O FOP Você não precisa não, bicho Você não pode sair da padaria Se você sair da padaria Seu pai te mata Malandrinho Pessoal Fiquem todo mundo com Deus Uma ótima terça-feira E lembrando Lembrando Rapidão, rapidão, rapidão O vídeo, galera Eu vou fazer o vídeo Um pouquinho mais tarde Dorme um pouquinho mais tarde Aí, bicho É só hoje Fala pra sua mãe Hoje é terça, mãe Vai, não me enche meu saco Não, não vai responder Pra sua mãe, não Ela vai dar um tapa Na sua orelha É brincadeira, pessoal Fiquem todo mundo com Deus Obrigado pela sua presença Maravilhosa Deixe seu like Avalie o vídeo E compartilhe Nas redes sociais Até hoje à noite Tchau Tchau Tchau